Você sabe como funciona a pensão alimentícia e quem pode solicitar o benefício na justiça? Vamos ver na penúltima reportagem da série Direito de Família. Direito de Família Direito de Família Direito de Família os filhos quando ainda eram crianças. Depois de 20 anos sem dar notícias, ele apareceu querendo vender a casa em que a família morava. Como não conseguiu, pediu na justiça a pensão. Por mês, ele recebia cerca de 3.500 reais. Foi revoltante porque a gente achava que esse dinheiro a gente poderia estar ajudando a nossa mãe. Que a nossa mãe foi quem saiu para trabalhar, quem nos sustentou, quem nos ajudou a ser alguém, a conseguir alguma coisa. E ele não ajudou nada. Os filhos podem vir a pedir uma indenização a esse pai faltoso. Porque o próprio STJ já decidiu que cabe indenização por abandono material. Isso não afasta a obrigação que eles têm, pela relação de parentesco, de pagar os alimentos. Outro caso curioso é o de Eduardo. Ele que já pagou pensão para o filho, agora paga para a neta. É a chamada pensão avoenga. Quando o pai ou a mãe da criança não podem arcar com benefício, a responsabilidade é transferida aos avós. Eu tive como uma surpresa quando recebi a notificação. Porque eu acho que a boa relação que eu tinha com eles era possível até que eles entrassem em contato comigo. Ou me chamassem para conversar e me pedissem uma ajuda, se assim eu fosse, se fosse necessário. Então eu acho que por um motivo mais pessoal ou por um capricho em função do rompimento dessa relação, a mãe achou por bem ter uma forma de punir o meu filho e também administrar como ela acha que deve ser administrado um recurso. Além dos casos que você viu, a pensão também pode ser paga por ex-marido ou ex-mulher. Os requisitos são os mesmos, mas o período de pagamento é definido na audiência. A regra só não vale em casos de incapacidade física ou impossibilidade de arranjar um emprego de um dos dois. Em um caso recente, o STJ liberou um homem de ter de pagar pensão à ex-mulher. Após 18 anos recebendo o benefício, ela se mudou para outro país e conseguiu um emprego por lá. Para a ministra Nancy Andrigue, o período foi suficiente para que a mulher se restabelecesse. Legenda Adriana Zanotto